E aí meu queridinho, tudo certo cara? Quero te fazer uma pergunta Quer ganhar uma super armadura? Quer ganhar uma casa? Quer ganhar moedas? Quer ganhar geminha? Fica ligado no canal do Guter Se inscreva no canal, ativa o sininho que já já você vai entender Como é que você pode ganhar Fácil, fácil isso tudo, tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho E fica ligado em todo vídeo, já chega comentando Tô aqui Guter, demorou? Combinado? Então tô aguardando vocês lá hein Tchau